Fala galerinha do meu canal, eu sou Alex Rafael e eu tô começando mais um videozão e agora eu vou mostrar pra vocês minha nova skin, skin cardosh, skin cardosh Let's go, Let's go Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Tchau. 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 E aí Marked an airdrop Let's go Let's go Let's go Let's go Chegou o mercado, tá? Tchau Let's go Let's go Awesome, awesome Let's go Marked an airdrop Marked an airdrop Bota mais tempo aí Oh my God Oh my God Marked an airdrop Marked an airdrop Oh my God 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 Let's go O que é isso? 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 O que é isso?